MMS Games é o melhor site pra você comprar os seus gift cards e até mesmo FIFA Points Não perde tempo e se você ficou afim, acesse os links na descrição Use o cupom LINKER pra ter um super desconto Fala rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Mais um pro nosso canal Em nome do entretenimento, eu venho trazer pra vocês a abertura do meu Icon Moments 92 ou mais Player Pick Tô mandando aqui o Schweinsteiger pra que ele não venha e apareça lá Você já tem um desses Então pra evitar disso, porque com certeza o Schweinsteiger vem Eu vou mandar ele E isso aqui é minutos antes do desespero acontecer Cara, pra não fazer igual a gente sempre faz, né? Eu vou fazer ali escondidinho novamente, tá? Mas hoje quem vai abrir a minha pacoteira é a cachorra Então eu vou chamar a cachorra pra abrir o pacote Ela tá ali deitadinha mordendo um chinelo Vou mostrar pra vocês Olha lá a cara da danada, ó Olha lá, com o chinelo Mordeu, né, filho? Mordeu, né? Olha lá Olha lá Já já eu vou chamar ela Ó, já tá posicionado, já tá posicionado Eu vou chamar a mora Morinha, vem aqui Mora! Chegou, chegou Chegou a pena Vem cá, papai Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Pula aqui no colo Pula Pula aqui no colo Pula aqui no colo Pula Olha a carinha dela, safada, ó Pula aqui no colo, papai Vamos abrir o controle aqui, ó Vem cá Põe o narizão no controle, ó Colocou Vou abrir com a língua Vou abrir com a língua Abriu Deu uma lambida da sorte, foi Obrigado, papaizinho Obrigado, viu? Você é melhor Você é melhor Pode ir Tá aberto, rapaziada Tá aberto Tá aberto Com 50 tons de amora Foi aberto ali o nosso Icon Eu não tenho ninguém Eu não tenho ninguém, tá? Ela adorou, ela adorou participar Passou pra lá, já, já foi embora Vamos lá então, rapaziada É agora, meu filho É agora que o filho chora e a mãe não vê Vamos lá, eu espero tirar alguma coisa usável Não precisa nem ser o melhor do mundo, não, tá? Só de ser usável pra mim já tá GG demais Né? Tô fazendo somente pelo entretenimento, rapaziada Então pra você que tá me acompanhando aí do outro lado da telinha Deixa aqui esse seu like maravilhoso pra gente Confere se você ainda não tem inscrito também, tá? São 77 Icons possíveis 27 mais ou menos Vão pagar o fim de graça Na verdade eu gastei pra comprar um comando 17 mil, se eu não me engano Vamos lá no primeiro então, rapaziada Foi Ó, 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 ó Se liga, se liga no passe É horrível já, mano Esse aqui é ruim demais Não sei nem quem tem 83 de passe 84 de físico Ele não é volante Ele não vai ser meia Não vai ser nada, né? Ele vai ser o pior, simplesmente Ô, meu Deus Ô, Yeizinha Você gosta mais de odiar de mim, mano Nossa, esse é muito ruim, véi Pera aí, 95 finalizações Ficou legal 95 finalizações Ficou legal Mas acho que vai ser Que esse cara Trabucudo lá, tá ligado? Vai ser que esse cara Brabo pra caralho Se ele correr Pelo menos Mano, eu não sei quem é Eu juro pra vocês Que eu não sei quem é Que finaliza 95 Pode ser qualquer um, véi Pode ser qualquer um, véi Pode ser um Del Piero Sei lá Pode ser qualquer um Se ele tiver pelo menos 95 de velocidade também Já é legal Vamos ver Vamos ver Vamos ver 96 Pera aí que ele é o melhor, véi Nossa Do nada ele ficou legal Do nada ele ficou legal Aí ficou legal Não sei quem é, mano Juro pra vocês, tá? Se ele tivesse um Um passe um pouquinho melhor O Ronaldo Não sei quem é, mano Juro pra vocês Não sei quem é, véi O Pelé não é, né? Porque é moments Juro pra vocês Que eu não sei quem é Deve ser Se bem que o Fisco 84 Não sei, juro, juro, juro O Eto não é Não sei, não sei, não sei Vamos ver um pedacinho da cabeleira aqui Vamos um pedacinho da cabeleira Ó, ó, ó Ó a cabeleira, ó a cabeleira É 93, parece Vocês sabem quem é Com isso aqui, ó Ah, é o Eto, mano É o Eto, pô Eto, foi legal Foi legal Não era o cabelo, né? Era a cabecinha dele Pô, o Eto O Eto já tá massa Já tá massa Já tá massa Eu vou olhar aqui Quanto tá custando o Eto Pra eu ver se já pagou Vamos ver se já pagou o Eto, ó Eto Samuel, o Eto custa 700 mil Já pagou o DM Beleza Beleza, tá? GG, GG Não posso reclamar O Etozinho e a Amora Já deu sorte Mas a Amora pode dar ainda mais sorte Caso ela faça a boa pra gente Né? E mande a braba, véi E mande a braba Um Ronaldo Um Ronaldinho, né? Um Pelezudo Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos lá Segura o alt Segura o alt Todo mundo torcendo aí de casa Pra ser legal Não ser posicionamento 90 de passe 90 de passe Não é ruim não Tá? 80 de físico Pelos icons Não é ruim não Tá? Mas eu acho que não é bom também Vamos ver a finalização Aqui eu ainda não sei quem é É real que eu tô por fora demais do Zycon, tá? Vamos ver a finalização 95 de finalização Eu acho que não é o Pelé Porque não tem o passe melhor Se fosse o Pelé teria mais passe Eu acho que é um atacante, tá? Com 80 só de físico Tem até uma chance de ser legal, tá? Rapaziada Vai deixar nos comentários aí Quem que vocês acham que é O 90 de físico Eu acho que até tem a chance de ser legal, mano Será? 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 Não sei Não sei quem é Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada na corrida Se correr mais 95 é legal 89 é ruim É ruim Eu acho que é o Deupier, mano Eu acho que é o Deupier Não chega não Não chega não Não chega não Não chega não Deve ser um Deupier Um Badge Sei lá Chega não O Heitor é melhor O Heitor é melhor O Heitor é melhor Mesmo que ele seja Sei lá 18 de drible Vamos falar que ele seja 5 de drible Não sei quem é Não sei quem é Mas 89 de ritmo Não chega não Vamos dar uma olhada No cabelinho dele lá É o Rivaldo Se tivesse dado ali A bandeirinha do Brasil Se desse pra ver a bandeirinha Aí a gente tinha caído Num bait legal Mas o Rivaldo não Prefiro o Heitor, tá? 93 Oiê, se você quiser me mandar um bom O último eu tô com medo De ser goleiro De ser posicionamento Eu já tenho um Van Der Sala Não quero E agora a escolha é o Heitor, né? Já deu legal Pelo menos a Mora Tá com mais sorte que eu Ela abriu com a língua Deu uma lambida no controle Falou Receba Receba esse pacote Vamos lá então, né, rapaziada? Vamos lá, véi Ô, meu Deus Vamos lá, minha ajuda Tirar um bom no último, cara Ai, eu vou abrir Vai Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir Enquanto eles conferem Você tá inscrito no canal, rapaziada Vocês tão vendo que a gente tá Até o cachorro Pra abrir pacote, véi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não 86 de passe É ruim É ruim, mano É ruim Não tem nenhum que tem 86 de passe 76 de físico, não Tô na casa de butraguense aqui 73 de físico que é ruim, mano Senão vai ser tipo, sei lá Um nakata da vida Tá legal, não Vai ser o Heitor mesmo Vai ser o Heitor mesmo Vamos ver a finalização Vamos ver a finalização Vai 93 de finalização Eu acho que é tipo um butraguinho mesmo Tá ligado? Acho que é tipo um butraguinho mesmo Vamos ver a velocidade 95 Ele tem um potencial de ser legal Tá? Ele tem um potencial de ser legal Não podia ser o Ronaldinho, hein? Mas o Ronaldinho tem bem mais passe Não tem, gente? Eu acho que é tipo, sei lá, mano Eu acho que é tipo um butraguinho, hein? Saca? Eu acho que é tipo um butraguinho Vamos arrastar de cima pra baixo Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver De cima pra baixo de leve De leve Olha lá, olha lá É loiro É 90 e... É o best É o best, olha lá Esse aqui não nega não É o best Não foi ruim, né, mano? Não foi ruim porque vê o Heitor O best eu não quero Pra mim o Heitor É muito melhor Vamos ver quanto que custa o best Só pra gente ter uma noção aqui De quanto custa O best também custa 710, tá? Mas pra mim o Heitor Faz mais sentido, tá, rapaziada? Pra mim o Heitor faz mais sentido Vamos ver quanto custa o Rival também Só pra gente saber aqui Como é que foi nossas escolhas Rivaldo é o piorzinho 268, tá? Cara, eu acho que é o Heitor mesmo, mano Eu acho que é o Heitor mesmo Tem 4x4, né? Se bem que a agilidade dele deixa muito a desejar Mas a finalização é legal E tá aí o best também Né? O best aparenta ser melhor Mas pra ponta eu já tenho o Messi Só se eu colocasse ele no ataque Será? Best ou Heitor? Tô na dúvida agora, mano Tô na dúvida agora, hein? E agora? Rapaziada, minha dúvida entre o best e o Heitor É mais pela agilidade, tá? Porque a do best é 97 E a do Heitor é 91 Né? E o equilíbrio do Heitor também é muito legal Eu vou pegar o Heitor E vou colocar um motor nele E eu acho que ele vai entrar lá pra jogar Pra gente fazer o teste, tá? Rapaziada, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho Aquele abraço, tamo junto É nóis E eu fui Transcrição e Legendas Pedro Negri